Música Mané, tem um ser humaninho com o porra da televisão ligada no... Ih, bateu o bônus! Vou mandar um vídeo no Atisapronto, lá vem ele! Ô, pegou! Ih, vai pegar a mulher! Meu Deus! Vai porrar! Vai porrar! Vamos! Porra! Ai, meu Deus Beijo, meus amores Esse é o Brazucassino Tchau